Música Durante quatro dias, o público pôde acompanhar toda a programação do seminário sobre planejamento sustentável do judiciário pelas plataformas digitais do Superior Tribunal de Justiça, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Foram sete painéis. Qualidade de vida e trabalho remoto foi um dos temas. O ministro do STJ, Vilas Boas Cueva, que mesmo antes da pandemia já tinha parte da equipe em trabalho remoto, falou dos pontos positivos de incorporar as tecnologias ao trabalho. Não podemos olhar para trás, não se trata de a gente ser contra a tecnologia, ela veio para ficar. Nós temos que incorporar o que há de melhor e aprender o que há de melhor. Nós falávamos há pouco que algumas ferramentas permitem integrar o teletrabalho com a participação conjunta na criação de textos, objetos, apresentações, aplicativos nos celulares que cada vez são mais eficazes. Em função da pandemia, 90% do trabalho do STJ está sendo realizado remotamente. Com isso, o tribunal reduziu gastos. A economia foi de 60% nas contas de água e combustível e chegou a 70% nas impressões. O tribunal passou a realizar julgamentos por videoconferência. Os reflexos dessa inovação foram discutidos em um painel com a presença do ministro do STJ, Marco Buzzi. No nosso dia a dia, já estamos nos habituando e só vejo ganhos, porque também nas nossas práticas de reuniões, eu tenho atendido mais advogados agora do que antes. A qualidade de vida e o trabalho remoto, sustentabilidade em tempos de Covid-19, gestão de resíduos e isolamento social também foram discutidos nos painéis que contaram com a presença de representantes dos tribunais de justiça, CNJ, TSE, ECU, ONU, CGU, magistrados e especialistas da área. No encerramento do seminário, a assessora de gestão socioambiental do STJ fez um balanço do evento. A nossa audiência, mais de 70 mil no Facebook, mais de 64 mil no Twitter e no Instagram, mais de 5 mil no YouTube. O mais importante de fazer esse evento é perceber a capacidade que a gente tem de chegar no outro quando a gente quer. E essa forma virtual de fazer evento realmente eu acho que é o que veio para ficar.